E o que seria um pacote no Shopping Day? É o seguinte, várias lojas se uniram, vão fazer promoções e você vai aproveitar e também fazer boas compras no domingão que antecede o domingo do dia da criança. Então venha, o pacote está começando agora e eu e a Cris Mello vamos dar uma voltinha pelo Shopping Day e aqui você realmente faz boas compras. Vamos lá?